Veja os tolos de outros rios Toma cruz ao chão Até o meu coração se derrubar Eita, tudo se lembra Quem não fará Quem não fará Veja os tolos de outros rios Toma cruz ao chão Até o meu coração se derrubar Eita, tudo se lembra Eita, tudo se lembra Quem não fará Eita, tudo se lembra Eita, tudo se lembra Eita, tudo se lembra Eita, tudo se lembra Que a gente assiste projetar Não importa que Ele seja De sua igreja Ele seja Único 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 O Senhor Veja os tolos de outros rios Eita, tudo se lembra 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 Tom que reinou Mas Jesus tirou o trono dele E a carta que eu deixo pra morte é Detelestei Jesus livre Jesus reina Jesus corre Nas minhas feiras Jesus reina Jesus corre Nas minhas feiras Detelestei O sangue que você viu Morre nas minhas feiras A dor que ele sentiu Foi pra livrar O brilho Ouvir dizer que não verei Essa montanha se mover Mas te conheço e eu sei Em teu nome a poder Ouvi dizer que eu não vou Atravessar essa maré Mas sei que grande é o Senhor Em teu nome a poder Em teu nome a poder Eu quero te mover Eu quero te mover Eu creio em ti Meu Deus A esperança A esperança viva Estar Pois o meu Deus ressuscitou Pra sempre eu vou confiar Em teu nome a poder Em teu nome a poder Em teu nome a poder Eu quero te mover Cadeias vão romper Eu creio em ti Eu creio em ti Meu Deus Por impossível sei Milagres eu verei Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Meu Deus Prepare o seu coração Releve sua expectativa Perceba no ambiente Algo está acontecendo aqui Algo está acontecendo aqui Algo está acontecendo aqui A tua presença Está ganhando forma Os céus em campeão se abertos Teu espírito está acontecendo aqui Teu espírito está aqui E descenda no chão Levante suas mãos Eu tenho como poder O novo vamos viver Tudo mudou Tudo mudou Depois que conheci O teu amor Tudo mudou Tudo mudou Já não sou mais o mesmo Já não sou mais o mesmo Prepare o seu coração Releve sua expectativa Wenn ervas no ambiente Será algo está acontecendo aqui A tua presença Está ganhando forma Dos céus em campeão se abertos Teu espírito está aqui Te despretinga no chão Deixa ver Levante suas mãos Não tem como conter Do novo vamos viver Tudo mudou, tudo mudou Depois que conheci o teu amor Tudo mudou, tudo mudou Já não sou mais o mesmo Tudo mudou, tudo mudou Depois que conheci o teu amor Tudo mudou, tudo mudou Já não sou mais o mesmo Tudo mudou, tudo mudou Tudo mudou, tudo mudou Tudo mudou, tudo mudou Enquanto andamos pela noite Veja essa luz O amor que há em mim Nesta canção de mim Papai não dorme Papai não se cansa Não me assustou, se tropeja Estou com meu pai Papai não dorme Papai não se cansa Não me assustou, se tropeja Não me assustou, não me assustou Estou no colo do Não me assustou, não me assustou Quando olho para o céu Ouço uma voz Em meu coração Em meu coração Jamais te deixarei Preciso entender Que onde quer que eu vá Que onde quer que eu vá Estou em tuas mãos No controle Tu estás Papai não dorme Papai não se cansa Não me assustou, se tropeja Estou com meu pai Papai não dorme Papai não se cansa Papai não se cansa Não me assustou, se tropeja Estou com meu pai No colo do papai No colo do papai No colo do papai No colo do Deus É o melhor lugar que você pode estar É o melhor lugar que você pode estar Muito bom estar no teu colo do céu É muito bom estar com o céu É muito bom estar com o céu Papai não dorme Papai não se cansa Não me assustou, se tropeja Estou com meu pai Tá ansioso porque Você não faz ideia Do que estou fazendo Nem tente entender Mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto Onde você vê deserto Eu vejo processo Onde você sente dor Eu vejo experiência Pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga Você só enxerga A perda mais é livramento Porque antes do alívio Tenho sofrimento Não permita que essa luta Roube a sua paz Mas deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã O amanhã não te pertence Só confia em mim Oh Oh Deixa 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 teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos meus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto Eu vejo processo Onde você sente dor Eu vejo experiência Eu vejo experiência Pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga A perda mais é livramento Porque antes do alívio Tenho sofrimento Não permita que essa luta Roube a sua paz Mas deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Oh Deixa 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 teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos meus sonhos Os meus planos são melhores Os meus planos são melhores Se eu estou comendo Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo Não estou sozinho Tu estás comendo Tu estás comendo Tu estás comendo Eu creio em ti Eu creio em ti Eu não vivo do que vejo Eu não vivo do que vejo Vivo do que creio O fogo não me queima O fogo não me queima Nas águas não vou afundar Temer Temer Por quê? Se eu estou Se eu estou Guardado Por quê? Nunca Deve Eu Batalhar Seu nome é Seu nome é Seu nome é Seu nome é E as normas de novo Eu creio em ti Eu creio em ti Eu não vivo do que vejo Mas eu fico do que creio E as normas de novo Eu creio em ti E as normas de você, Senhor Eu creio em ti Resolvi falar de amor Mas um amor que foi bem diferente Que mudou o meu coração, minha mente E me deu forças pra continuar Meu mundo não tinha cor Meu passado era deprimente Eu vivia de coração carente Era um vaso vazio a ficar Mas ouvi uma voz de vento Se levante e desce a casa do hoguero Hoje contigo vou falar Era uma voz tão mansa e ao mesmo tempo Era tão forte que eu não consegui Ficar parado no mesmo lugar Eu obedeci, decidi, então desci Me permiti essa voz de escutar Mesmo com muitas dores e favores Fui moldado ali Hoje mais forte do que nunca Eu posso testemunhar Eu sou filho teu Pois sua voz é força para caminhar Vivo, amor de Deus E com certeza nada mais vai me parar Totalmente teu Vivo pra isso, nasci para te adorar Espero, amado meu Sou tua igreja e aguardo você voltar Pois eu sou filho teu Sua voz é força para caminhar Sua voz é força para caminhar Sua voz é força para caminhar O filho e o amor de Deus E com certeza nada mais vai me parar Sou totalmente teu Vivo pra isso, nasci para te adorar Te espero, amado meu Eu não vou sair daqui tão cedo Pois o teu amor, ó Deus É o verdadeiro amor que lança fora todo medo Que deu o seu filho pra morrer por nós Nos concedendo a vida eterna, não é segredo E isso hoje me agarro desse amor que padeceu por mim Mas não esqueço que é o terceiro dia, ele venceu Mas com o véu, hoje eu posso estar mais perto de ti E dizer que meu coração é todo seu Diz meu cordeiro que foi morto e ressuscitou Santo, santo ele é Um novo cantico, hei de cantar ao Senhor Jesus de Nazaré Que não condena o que sobre a morte reino E sempre irá reinar Feliz é a nação cujo Jesus Cristo é o Senhor Por isso feliz vivo a regozijar Eu sou o filho teu Pois sua voz e a força para caminhar Vim com o amor de Deus E com certeza nada mais vai me parar Totalmente teu Vim com o amor de Deus E com o amor de Deus E com certeza nada mais vai me parar Totalmente teu E com o amor de Deus E com o amor de Deus E com o amor de Deus Eu não volto pra lá O pecado estava em fio Sofrer a mão do acusador Mas o senhor me liberou Mas o senhor me liberou Me liberou Eu sou livre 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 Onde o teu escravo fui Sofrer a mão de um faraó Mas eu não volto pra lá Mas eu não volto pra lá O Babilô no escravo fui Jogado em cova de nervos Mas eu não volto pra lá Mas eu não volto pra lá O pecado escravo fui Sofrer a mão do acusador Mas o senhor me liberou Mas o senhor me liberou Jogado em cova de nervos Oh oh oh, oh 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 Moisés, Moisés O seu clamor eu ouvi Estende o seu cajado, Moisés As águas não se abri Moisés, Moisés Você é o seu calor, eu vou ouvir Extende o seu cajão, você é o seu Lás da luz, nós vamos vir a mim Você é o seu calor, eu vou ouvir Extende o seu cajão, você é o seu Lás da luz, nós vamos vir a mim Eu sou um cérebro, com luzes sonhidos Pra brilhar a tua luz Contar a história em nossos corações Arte a chama da tua paixão T privateiça e mãe Do você é o seu calor, eu vou ouvir Em seu coração, você é o seu Incrível, eu vou ouvir Não há nada, não há nada. Vou sentir o seu sonho, Eu vou ter o seu mundo, Eu vou ter o meu mundo. Estou em um mundo, Eu vou ter o seu sonho, Eu vou ter o seu mundo, Nossa, eu faço Nós somos teu corpo Com beços solidos pra brilhar a tua luz Mudar a história em nossos corações Arte a chama da tua paixão Um só como um só coração Um só desejo de ser tuas mãos Nada poderá mais Quase te encher a sua luz Eu apenas nos lembro Um ano de fora E espererei Um ano de fora Não tem nada Não tem nada Vamos desfalhar Masa Masa